O mês de junho foi marcado pela Copa do Mundo para os brasileiros, mas a classe contábil do Rio de Janeiro também fez um golaço. A Controladoria Geral do Estado foi criada, e quem está à frente dela é o profissional da contabilidade Nestor Andrade. A publicação ocorreu no dia 14 de junho. Parabéns aos cidadãos do Rio de Janeiro. Parabéns, profissionais da contabilidade. E na noite do dia 11, o CRCRJ realizou mais uma solenidade de entrega das carteiras profissionais e de outorga de certificados de honra ao mérito. No total, 10 profissionais da contabilidade que completaram 70 anos com 20 de profissão e registro ativo, sem nunca ter sofrido infração técnica ou ética, foram agraciados com certificados de mérito. Em seguida, 23 novos profissionais registrados receberam suas carteiras profissionais, após realizarem o juramento da profissão. O paranilfo da décima turma foi o conselheiro ouvidor Luiz Francisco Peião. Em junho, o conselho foi homenageado com duas moções de aplausos, entregues pelas câmaras de vereadores de Macaé e Niterói. Também recebeu placa diploma de mérito da Associação de Servidores de Controle Interno do Rio de Janeiro pelos relevantes serviços prestados. E com a proximidade do início das campanhas eleitorais, o CRCRJ realizou no dia 5 seminário sobre o tema. E esteve presente, no dia 20, no Seminário Nacional de Prestação de Contas Eleitorais, evento do Conselho Federal de Contabilidade em Brasília, representado pelos profissionais Nelson Santos e Márcio da Silva, membros da Comissão de Prestação de Contas Eleitorais do CRCRJ. E mais uma vez, o conselho usa a tecnologia para capacitar os profissionais da contabilidade em todo o Estado. Em junho, foi lançado o webinar CRCRJ. O primeiro aconteceu no dia 19 de junho, com o Fábio Verbicário, da Cefaz. O segundo, no dia 28, sobre e-social com o contador Ricardo Nogueira. No total, mais de mil profissionais se inscreveram. Para acessar, é preciso estar registrado e em dia com o Conselho. No dia 20, os delegados do CRCRJ reuniram-se na sede para alinhar as próximas ações com o objetivo de aprimorar constantemente o atendimento e a capacitação dos profissionais da contabilidade de todo o Estado. No dia 28, foi a vez dos representantes das associações de profissionais da contabilidade se reunirem. O presidente do CRCRJ, Valdir Ladeira, ao lado da conselheira do CFC, representante do Rio de Janeiro, Diva Gisualdi, do conselheiro Rio Moura e do delegado de Rezende, Ronaldo Gouveia, participaram no dia 21 de plenária do Conselho Federal de Contabilidade, realizado em Brasília. O vice-presidente Samir Nemi, no dia 6, participou do seminário Simplificar para Crescer, como a desburocratização impulsiona novos negócios, realizado pelo Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Rio de Janeiro. No dia 20, representou o Conselho no Encontro Estadual dos Secretários de Desenvolvimento, no Palácio Guanabara. No dia 29, o presidente Valdir Ladeira prestigiou a posse do contador Jarbas Barçante na Associação de Peritos Judiciais do Estado do Rio de Janeiro, a APJERJ. Ele assume como presidente no Bienio 2018-2019. O vice-presidente de Pesquisa e Estudos Técnicos do CRCRJ, Jorge Ribeiro, representou o conselho no terceiro colóquio sobre Contabilidade Pública e Análise de Dados e terceiro workshop Jovens Pesquisadores em Contabilidade Pública, no dia 13, na Fundação Getúlio Vargas, que também contou com a participação do presidente do Conselho Federal, Zulmir Breda, e dos conselheiros do CRC do Rio de Janeiro, Ricardo Lopes, que compôs a mesa de abertura, Ilan Rens, Raimundo Abem e Rio Moura. Outras representações do mês foram o vice-presidente de Desenvolvimento Profissional, Antônio Ranha, que participou de treinamento sobre E-Social no dia 12, evento do Conselho de Clientes do Agente Operador do FGTS no Rio de Janeiro. Os conselheiros Neide Pérez e Joper Padrão representaram o CRCRJ em evento do Rotary Club Tijuca, realizado no dia 13. O Conselho também marcou presença, no dia 5, na reunião da Receita Federal, representado pelo vice-presidente operacional, Elias Martins, e pelo conselheiro Wanderlei Nogueira. Também participaram a presidente do Sindicato dos Contabilistas do município do Rio e da Academia de Ciências Contábeis do Estado, Diva Gesualdi, a conselheira Maria de Fátima Moreira, representão do Sindicato de Rio, e a conselheira Damares Amaral, presidente da Unipec. O conselho, por meio da Comissão de Articulação Política Institucional, iniciou, no dia 25, a rodada de reuniões com pré-candidatos ao governo do Estado. O primeiro convidado foi o ex-juiz federal Wilson Witzel. No encontro, os representantes do conselho passaram as demandas da classe contábil e o pré-candidato falou de suas principais propostas. No dia 15, aconteceu a reunião da Comissão Sindical do CRCRJ, integrada pelo presidente, Valdir Ladeira, pela presidente do Sindicato dos Contabilistas do município do Rio, Diva Gesualdi, a presidente da Federação dos Contabilistas nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, Lígia Sampaio, o presidente do Sindicato dos Contabilistas de Niterói, Magno Pacheco, e o presidente do Sindicato dos Contabilistas de São João de Meriti, Sinésio Fonseca. No dia 20, o presidente recebeu visita de profissionais da contabilidade do município de Araruama para tratar de assuntos classistas, unindo esforços na cooperação da nova gestão. No dia 28, recebeu a professora do Departamento de Contabilidade da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFRJ, Iara Sintra, para alinhar a realização do 9º Congresso Nacional de Administração e Contabilidade, ADCONT, que acontecerá nos dias 24 a 26 de outubro, na Unigran Rio. No mesmo dia, reuniu-se com representantes do Centro Universitário Unicarioca para tratar sobre a oferta de pós-graduação na área de controladoria e tributos e os cursos de extensão em contabilidade como forma de promover a educação profissional continuada. No dia 6, a Comissão de Planejamento e Organização da 58ª Convenção de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, CONSERG, e do 14º Congresso Internacional de Contabilidade do Mundo Latino, ProLatino, reuniu-se na sede do Conselho. E você, já garantiu sua vaga para o evento que acontecerá nos dias 9 a 11 de outubro no Rio de Janeiro? No primeiro mês de inscrições, já temos mais de 400 participantes. Você não pode ficar de fora. Inscreva-se em nosso site, crc.org.br. Os eventos de destaque de junho foram As edições da Quarta do Conhecimento, no dia 6, sobre perícia contábil com o conselheiro Rio Moura, no dia 13, com o Edilson Júnior sobre táticas infalíveis para encontrar o seu cliente e vender mais, e no dia 20, sobre e-social com Juliana Alves. O Seminário Itinerante de Contabilidade no Setor Público em Cambuci, no dia 13, A edição do Café com a Classe Itinerante, no dia 29, em Nova Iguaçu, pela primeira vez fora da sede do CRCRJ. E a palestra EAD, Meio de Capacitação para Profissionais da Contabilidade, no dia 30, com a palestrante Marta Chaves. Ainda dá tempo de se inscrever para os prévios Contador Geraldo de Larroque e Contador Américo Matheus Florentino, e de garantir um diferencial para a sua empresa, participando do Certificado Empresa Cidadã. Mais informações em nosso site, crc.org.br, e nas redes sociais, facebook.com.br, crcrj, e instagram.com.br, crcrj, oficial. Voltamos em agosto com mais um giro.